Ainda dá tempo de mudar, e se mudar, eu vou vir aqui e dar os parabéns, não tenho nenhum problema de dar passos para trás, retroceder e dizer, não, olha, você mudou, a minha crítica não vale mais, tomara que as coisas vão daqui para frente melhor, não tenho nenhum problema de fazer isso, eu não tenho problema nenhum de dizer que errei, e também não tenho problema nenhum de dizer parabéns para quem nós criticamos e mudou, estou aqui por razões de orgulho pessoal para fazer propagandas, minha carreira inteira de professor, eu já terminei, já me aposentei, não preciso de ficar saindo fazendo palestra, não preciso de mais absolutamente nada, minha aposentadoria é pequena, mas Mariângela e eu vivemos dentro dos padrões daquilo que o brasileiro vive, é até bom não ter absolutamente nenhum cargo porque aí também você não sofre ameaça, bem, mas tem gente que tem cargo e antes de sofrer ameaça já se sente ameaçado, eu acho que um dos critérios básicos para a pessoa assumir um cargo público é ela ser maior que o cargo, isso é o critério básico gente, isso é o critério básico, eu vou pertencer à Academia Brasileira de Letras, não, a Academia Brasileira de Letras é que precisa de mim, que é o caso do Machado e Assis, ele é a cadena número 1, mas a academia só existe por conta dele, e ele continua sendo o maior, maior que todos que vieram depois e maior que a própria academia, as pessoas tem que no mínimo estarem equiparadas ao cargo, o presidente dos Estados Unidos, Trump estava aquém do cargo, não podia honrar o cargo, Bolsonaro estava aquém do cargo de presidente do Brasil, se bem que no caso do Bolsonaro ele está aquém de qualquer cargo, até o cargo de ser humano, e agora colocaram aí no Ministério dos Direitos Humanos uma pessoa que está aquém, como a gente veio dizendo, está aquém inclusive de ser escritor, que quer ser, quer escrever livro errado, está aquém disso, aí vai para o Ministério e está aquém do Ministério, então a primeira coisa que uma pessoa faz é se calar, por quê? Porque ela precisa manter o cargo antes de qualquer coisa, o resultado é que esta fraqueza é transmitida para o cargo e o cargo fica fraco. Então vejam só, um dos maiores problemas no Brasil sobre direitos humanos é esta tríade que vai da milícia, passando pelos crimes organizados, tipo PCC, tráfico e más condições da prisão. Esta, esta, este, 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 não é a tríade, este, este quarteto ou este quadrângulo, este quadrângulo, estes quatro pontos estão articulados. Então, você tem que melhorar as condições da prisão, você tem que desarticular o PCC, você tem que combater o tráfico e você tem que eliminar a milícia. Se você não faz isso, não tem como você falar em política de direitos humanos. Esse negócio de reduzir a política de direitos humanos, a apologia de identitários, de identitarismo, de identidade, isso, se não tiver ação concreta, não se revela em nada, não resulta em nada. E o sujeito que ele não tem coragem, ele não pode, o cara que está menor que o cargo, ele não pode estar ali, porque ele não vai enfrentar esses problemas. Então, veja, nós estamos diante de uma situação gravíssima e não vão culpar o Lula, hein? Não vão inventar de culpar o Lula nisso daí, porque as coisas não funcionam dessa maneira, as coisas funcionam exatamente do modo que eu vou dizer. E aí vocês vão analisar e ver se eu não estou com a razão. Ali no caso da ministra, a ministra que está sendo acusada de ter ligações com a milícia, a ministra do turismo, a mulher do vaguinho, quem indicou ela foi a União Brasil. O presidente está fazendo política, não pode romper com a frente, não pode simplesmente dizer, ah, não quero esse, não quero aquele, não. A política pressupõe a confiança nos indicadores. E aí você põe para trabalhar e vê se aquela pessoa corresponde ou não corresponde. E aí quando você vai demitir, você tem que ter uma causa pela qual você chega no seu aliado e diz, olha, você viu que ela não correspondeu, vamos trocar? Você tem um outro nome? Isso é política, esse é o serviço do Lula. Agora, o Ministério dos Direitos Humanos, ele não tem que fazer política. Ele é diferente completamente de todos os outros ministérios. A reunião do Lula para que os deputados atendessem bem, que os ministros atendessem bem os deputados, não tem nenhum absolutamente a mesma conotação para o Ministério dos Direitos Humanos. Aquilo ali é um ministério onde as questões não são negociáveis. Você não pode ter um Ministério dos Direitos Humanos que faça política no sentido, não é? de atender deputados em demandas regionais. É um outro tipo de ministério. Tanto é que é um ministério que não tem orçamento. É um ministério que não mexe com dinheiro. Ele é um ministério único e exclusivamente onde o papel do ministro é falar, é se comunicar, é alertar, é planejar, é indicar ações para o Ministério da Justiça. Principalmente nesse último caso, é indicar ações para o Ministério da Justiça. Então você espera que o ministro, ele não se cale diante das situações bárbaras. E aí você percebe que o ministro está interessado em fazer politiquinha para se manter no cargo. Ou seja, a única nota que ele soltou até agora foi criticar uma medida que nem foi tomada ainda pelo bolsonarista, governador do Estado de São Paulo, o Tarcísio. O Tarcísio estava discutindo de tirar a câmera da polícia. Toda a sociedade civil reagiu. E agora eu não sei se ele vai conseguir tirar ou não. Acho que ele vai acabar não conseguindo tirar. Aí o ministro soltou uma notinha. Ora, se soltou uma notinha contra isso, por que não soltou outras notinhas relativas à questão dos grandes problemas que estão vigentes por aí? Mas também, principalmente, uma notinha sobre o repúdio à milícia. Ah, professor, mas o senhor quer então que o cara exploda o governo? Que ele vá contra um... ponha fogo no quintal? Não! Não, eu não quero isso. Mas eu quero uma nota. Não precisa dizer o nome da ministra. Agora, se calar diante do fato, todo dia revelado pela imprensa, que os milicianos estão se aproximando do governo e entrando por onde eles podem entrar, e entraram no governo pela via da ministra, você pode falar assim para mim, professor, está completamente injusto. Por quê? Porque a ministra daqui para frente vai barrá-los, não vai ter mais amizade com eles, já tirou a foto deles. Gente, não é assim que funciona. Ela pode fazer tudo isso, mas é a obrigação do ministro de Direitos Humanos fazer uma nota dizendo, nós vamos nos preocupar com isso, isso, isso e com a milícia. Nós não vamos tolerar a milícia. Aí, a imprensa, pensando mais ou menos assim, procurou o ministro dos Direitos Humanos. E aí, o que que disse o Silvio Alpeida em páfia? Ele ficou alpeidando e empafioso, não respondeu à imprensa, fingiu que não era com ele. Manda dizer que eu não estou. Eu fui numa reunião, numa reunião, né? Você sabe a história da reunião, né? Então, eu estou lá no banheiro, né? Diz que eu estou em reunião, quer dizer, eu estou no banheiro. Ele vai demorar no banheiro? Ah, não sei, mas ele já foi peidando daqui, né? Acho que não vai demorar. Essa piadinha do Golias, né? É, o cara fez exatamente isso. Diz para a Folha de São Paulo, para o Estadão, para o Globo, para todos os jornalistas, que eu estou em reunião, estou alpeidando. Silvio Alpeida em páfia, menor que o cargo, já começou a se mostrar menor mesmo. Não fez nota nenhuma sobre a questão da milícia e a nota dele era importante, por quê? Porque se ele faz a nota, ele cria a situação necessária para que todo o governo fique aceso em relação ao problema. Se você falasse assim para mim, professor, mas por que ficar aceso a um problema? Porque esse problema encostou no governo. E é agora que tem que agir, não é mais tarde. Ah, mas então o problema não é do Silvio. Tadinho do Silvio. O problema é o que o Lula é que tem que mandar a mulher embora. Essa é outra coisa, gente. Essa é outra coisa. Essa é a ação do governo. O ministério, ele tem que ter princípios. Cadê a frase do... Milicianos, vocês existem. E vocês são importantes para nós. Cadê essa frase? Ela deveria existir, né? Ela deveria existir. Ele deveria falar, milicianos, vocês existem. E vocês são importantes para nós. Tão importantes que nós vamos pegá-los. E coibir a ação de vocês. Essa nota tinha que ter saído. Se calar diante dessa situação, neste momento, é justamente não dar guarida para aqueles que, dentro da frente, querem que a frente continue bem. Se calar é simplesmente dizer a seguinte coisa. Ah, não vou me meter porque eu sou fraquinho aqui. Eu quero ficar no cargo. Eu não vou criar complicação. Eu vou me acomodar. Bom, então, se você vai se acomodar, você não pode ser ministro dos direitos humanos, porque os direitos humanos é o problema onde não tem acomodação. Daqui a pouco... Eu vou levar o raciocínio até o limite só para vocês verem onde é que vai dar. Daqui a pouco, um outro ministro tem um amigo que é amigo do Marcola. Eu gosto de citar o Marcola. É. Né? Amigo do Marcola. Aí, de repente... Ah, não. Era só foto com ele e tal. E o Ministério dos Direitos Humanos fala... Ah, é verdade. Não, não é verdade. É verdade. É só foto. E, ademais, quem que não tem foto com o Marcola? Né? Porque nós estamos aí exatamente com o problema criado por aquelas relações de fotos entre o assassino da Marielle preso, o Lessa e a família Bolsonaro. Não, eu não estou comparando, eu não estou comparando os governos. Longe de mim. Lula não tem família de miliciano. É uma família honesta. Família de Bolsonaro e de bandido. Eu não estou comparando. Mas o que eu estou dizendo é foto por foto, aliança por aliança, campanha por campanha, todo mundo sabe que Jair Bolsonaro e seus filhos tinham apoio da milícia e a milícia fazia campanha para eles em Rio das Pedras. E o elo apareceu na rachadinha. Agora, todo mundo sabe e eu sei particularmente porque estava lá, né? Em Seropédia, que naquela região do Belfort Rojo, que, né? Essa moça nem nome tinha a ministra. Ela era chamada fulana de tal do vaguinho. E esse vaguinho era o prefeito e que tinha apoio explícito dos milicianos. Você pode falar para mim assim, professor, mas o senhor mesmo disse que estando naquela região não tem como. Sim, não tem como. Mas e daí? Se não tem como, então também não tem como ser ministro. Não venha ministro dali. Venha de outro lugar. Fala para o Bivar. Bivar, arranja outro. Esse é o problema que, se o Lula fizer isso, o Lula tem que estar calçado por alguém na frente. ele não pode fazer isso na cabeça dele sozinho. Então era a hora do ministério apoiar o lado bom e soltar uma nota. Soltar uma nota. Não vamos tolerar milicianos em lugar nenhum e vamos caçá-los e isso é um problema. Pronto. Já é o suficiente para o cara mostrar que ele, estando na frente e vindo pelo lado do PT, é um cara diferente. O ministério é diferente. arrebanha pessoas boas e está disposto a comprar uma briga dentro do governo. Pronto. Tudo o que o Lula precisa para chegar para o Bivar e falar, Bivar, olha, o próprio ministro meu, que eu nomeei, está colocando uma diretriz. Vamos conversar. Vamos ver. Vamos ver. agora, não fazer isso, se omitir, não dá, né? Não dá, né? Não dá, não dá. O sujeito tem que ter habilidade. Tem, tem que ter habilidade para fazer isso. mas deixar de fazer mostra que a pessoa está ali única, exclusivamente para fazer aquilo que eu falei que ela ia fazer, o qual ficar olhando no espelho. Não, gente, você só põe a fotografia sua na capa de um livro se você é um clássico. Você é um Marx, você é um Nietzsche, ou então você é um filósofo, o Petrus Luttertack, o Richard Brody era um clássico, ele não deixou colocar as fotos dele nos papers filosóficos dele. Outras pessoas que publicaram livros dele, aí tudo bem, mas nos papers onde ele tinha controle, ele não deixou. Agora o cara, rapaz, solta um livrinho e dá ele na capa. Ele é o dono da tese do racismo estrutural, que ele achou que era uma tese boa, mas é uma besteira. Já mostrei várias vezes que é uma besteira, é uma bobagem lógica e uma incultura histórica. Aí o cara, como ele só olha para o espelho, ele não olha do lado, ele fica lá olhando para o espelho. Agora ele olha do lado quando se trata de ajoelhar. Porque ele é o rei do joelho, ele é o ideólogo que quer fazer os outros ficarem de joelhos, culpando todo mundo. E ele se esquece de que fazendo isso e ele mesmo está cultivando o ajoelhar. E ele está ajoelhando. Ele está ajoelhando para pequenez dele. Milicianos, vocês são importantes para nós. Do jeito que ele está fazendo, daqui a pouco a frase vai ficar positiva. Milicianos, vocês existem e vocês são importantes para nós. Vamos construir o Brasil juntos, mas é que não o Fernando Henrique que dava a mão para ele próprio, ele fazia assim, juntos, que é ele com ele mesmo. Que palhaçada, viu? Todo dia, todo dia. Quando o sujeito vem pela subserviência, ele continua subserviente. É a subserviência retinta. Tá? É o ajoelhar-se retintamente à milícia. Palhaço. Até que a pouco a gente volta. sözcitor da esposa, Tir producción da esposa, tá? Tchau. 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 Tchau.